A reforma da Previdência tem que ser aprovada de uma forma mais econômica, atingindo todo mundo, não só uma classe. Tem que atingir todos. É muito melhor ela ser aprovada de uma forma firme, que todos compreendam a importância, do que simplesmente aprovar algo para dizer, olha, aprovei uma reforma da Previdência, isso não vai adiantar. Vamos ser sinceros, tem tanta estatal ainda no Brasil, mesmo imaginando-se que nós conseguimos, enfim, privatizar todo o setor de saneamento, todo o setor de eletricidade, ainda sobra muita coisa para fazer. Você tem os Correios, tem todos os bancos públicos, tem a Petrobras, isso assim, em dois segundos, que já dá quantos por cento do PIB que eu falei aí. Foi um crescimento de menos 3,8, 7 ano passado, esse ano vai ser um crescimento, sei lá, próximo de zero e tal, e ano que vem já vai ser um crescimento positivo, quer dizer, basta você arrumar um pouquinho a casa, mesmo com toda a fragilidade política, com toda a coisa, está aí, está andando. Então, assim, não é muito difícil ver que a política certa funciona.